De noite eu fundo a cidade A te procurar Sem encontrar No meio de olhar e sentir Em todos os vários Você não está Volto pra casa batido Desencantado da vida Um sonho, alegria, me dá Nele você está Mas se eu tiver de quem bem me quisesse Esse é o que me queria Existe essa busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Na Avenida São João Volto pra casa batido Desencantado da vida Um sonho, com perfeita Eu não desistia Porém, com perfeita Com perfeita paciência Sigo a te buscar Eu não desistia 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 Eu não desistia